Oi pessoal, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje aqui estou para falar a respeito de um sonho meu, pessoal, realizado. Então por favor, fiquem até o final. Valeu! Então pessoal, meu nome é Cleverson, eu sou piloto agrícola, também sou empresário, sou um dos sócios proprietários da CO2 Brasil e eu sou safrista. O que é safrista? Eu só trabalho na época de safra como piloto agrícola, depois eu ajudo na administração da CO2 Brasil. O que eu quero dizer com isso? Como eu sou safrista, já estou na safra de aplicação agrícola, eu fico seis meses a sete meses fazendo pulverização, prestando serviço em lavoura. Uma das coisas que sempre desejei, que eu sempre desejei, era uma arma compacta, uma arma forte pra caramba, uma arma que fosse realmente fácil de transportar. Se eu desmontar aqui com a mão, ela vai ficar em três partes e eu coloco qualquer mochila pra onde eu quiser. Se eu quiser transportar ela assim, também consigo transportar ela sem nenhuma dificuldade. Então esse foi um sonho meu realizado. Só que eu não queria só isso, né? Eu queria que a arma também pudesse usar vários calibres, que ela pudesse usar vários comprimentos de cano. Então esse também sempre foi um sonho meu. Hoje eu tenho uma luneta ideal, que eu posso utilizar ela como mira aberta, eu posso utilizar ela pra longa distância. Ela pode utilizar um 9mm, um 762, posso utilizar um 5.5, um 6.35. Posso fazer o que eu quiser com essa arma. Pra vocês terem uma noção, eu tenho várias PCPs e estou vendendo todas elas. Falta acho que duas ou três pra mim acabar. A única arma que eu vou ficar é uma D-State e essa D-44 Tactical, porque ela é uma arma compacta. Olha pra vocês verem. Vocês estão vendo aqui, ó. Ela tá com uma coronha, tá com um cano e ela tá aqui. Se eu colocar aí no supressor, ainda vai ficar maior, tá? Mas ela praticamente é o mesmo tamanho hoje da com essa blusa, olha só. Se eu esticar a coronha aqui, ela já vai ficar maior. Mas essa aqui é uma arma de extrema precisão, uma arma forte, tá? E ela é uma das poucas armas que eu vou manter comigo pra fazer testes de chumbos, é multi-shot, né? Ou seja, ela é multi-tiro. Então é uma das poucas armas que eu vou manter comigo. E é uma das armas que eu considero de fácil manutenção, tá? Então eu considero ela de fácil manutenção porque o selinho dela destaca. O selinho dela destaca. Eu consigo fazer manutenção com mais facilidade do que as outras armas que eu tenho. Então é uma das poucas armas que eu vou manter, tá? O selinho de praticamente todos os fotobusos eu tô aí só pra terminar de ver. O que eu quero falar pra vocês com isso? Hoje, hoje nós temos uma arma ideal para o mercado brasileiro. Principalmente pra quem é de arma. Principalmente pra quem gosta mesmo de transportar e pra quem realmente gosta de atirar. É uma arma que ela une. Segundo grande, 450 CC, que te rende muito tiro. Ela tem um frame muito robusto, tá? Um frame muito robusto e muito prático de você usar. É um frame que é um mutante. Você consegue fazer o que você quiser com esse frame aqui, tá bom? E ela aceita vários califres. Ela aceita vários comprimentos de cano, tá? Esse cano em especial, vocês já devem acompanhar como eu vim ver. Eu tinha um cano de 12 polegadas aqui, liso, comprado da China, tá? Usinei e coloquei aqui. Muita gente me indicou essa pecinha aqui que vende no Alic Express. Ah, Cléber, se você já testou, você já testou essa peça? Essa pecinha que faz raiamento, tá? Dá trabalho. Confesso que dá trabalho, não é fácil não. E comprei outro cano, esse cano aqui é o cano liso, comprei outro cano, fiz o raiamento. Então, é feito por pressão. Você coloca essa peça ali e vai numa bancada em grau, vai empurrando o pino até sair do outro lado. Ficou um espetáculo. Em conformidade com o que eu precisava. Ou seja, antes, com o cano liso, ela tirava 10 metros. Hoje, que eu consegui raiar esse cano, eu mesmo raiei, eu consigo atirar 15 metros. Com o mesmo agrupamento, tá? Com o mesmo agrupamento, que é o tamanho do alaranjo. Então, vou resumir o seguinte. Fiz o raiamento do cano, eu mesmo. Consegui o mesmo agrupamento com 50% mais de distância. Ou seja, antes era 10, agora são 15. O que me leva à seguinte pergunta. Se eu, que sou uma pessoa simples, consigo raiar um cano desse e fazer um equipamento desse top de linha, fica a dica para as indústrias aí. O mercado brasileiro, o nosso mercado PCP, precisa, sim, de armas de calibre maiores. Tanto 6,35, 7,62, 9 milímetros até 0,50. E não há nada de impossível em fazer isso. Então, aí está uma dica para as indústrias aí. Começar a investir em canos de qualidade, que consiga melhores agrupamentos, que consiga melhores resultados. O mercado está aí, o mercado está ansioso. O mercado está assim, ó, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu preciso, me arranjo uma arma dessa. Não é difícil. Eu achava que era difícil, mas não é. Pode ser que tenha problema de legislação, de autorizações do exército, que é o que eu acho que é o problema, que deve ser autorizações do exército. Não, nem que invista. Vai lá e faz, pede autorização, faz o que tem que fazer, para suprir essa necessidade dos nossos atiradores aí. Hoje, se nós tivéssemos 200 armas dessas de 9 milímetros, teriam todas vendidas. Até porque que é uma arma extremamente leve, extremamente compacta. Então, fica a dica aí para as indústrias, eu não sou indústria, eu mesmo fiz meu arranhamento, né? Então, assim, é complicado, porque não pode fazer isso, tá? Não pode fazer isso. Quem não tem autorização, não pode fazer arranhamento. Eu estou irregular aqui com esse câmbio 9 milímetros raiado. O câmbio liso ainda é aceitado, mas raiou, você está fazendo uma infração, né? Tá? Então, mas está aqui, fiz isso para mostrar para vocês. Fiz o arranhamento. Está bacana o arranhamento. Vamos mostrar o agrupamento. O mesmo chumbo que eu utilizava aqui, o câmbio liso, a 10 metros, o que eu utilizei a 15 metros. 25 disparos, para quem não sabe, esse cilindro rende 30 disparos. De 250 bar a 100 bar, ela rende 30 disparos. Mas a melhor performance é de 250 a 150 bar, que vai te render 20 disparos. Esses 20 disparos, você consegue um agrupamento de uma laranja. Pode ser que as pessoas achem que é feio isso aqui. Eu não acho. Por que eu não acho? Primeiro, eu tinha um cano liso, passei por um cano raiado de 12 polegadas, né? Que eu mesmo fiz. Consegui o mesmo agrupamento do mesmo tamanho, que eu consegui o cano liso com 5 metros a mais. Você imagina se uma indústria resolver investir nesses canos, resolver investir nessas armas. Que espetáculo que vai ser, né? Esses tiros de cima aqui, fora do agrupamento, é porque ela estava com 140 bar e ela estava perdendo energia, tá? Então, engraçado que geralmente quando está perdendo força, está perdendo ar, a tendência é os disparos ficarem mais baixos. É a primeira vez que eu vejo, é a primeira vez que eu vejo os disparos ficarem para cima, tá? Eu até achei, né? Na minha cabeça aqui, na minha concepção, até achei e falei assim, pô, o disparo está ficando mais forte com a pressão mais baixa. Deve estar subindo. Mas não, depois eu coloquei de novo 140 bar, fiz os disparos e caiu para 180 metros por segundo, tá bom? Mas vamos falar aqui do chumbo. O chumbo é o chumbo de abolo, de produção, quem produzir se o chumbo é mesmo, né? Tá, de abolo, 9 milímetros, aqui ó, de abolo de 9 milímetros, de 80 grins, tá aqui. Top de linha, esse chumbo de abolo, perfeito para essa arma. Essa arma, ela tem um canto de 12 polegadas, o calibre dela é 8.9, não é 9 milímetros exato, é 8.9. Quando você passa essa, eu não sei o nome de exato desse filho, passa esse soco, vamos dizer assim, porque ela vai no soco, né? É de 12 raios esse filho. Passa o soco, ele dá um pouquinho, ele dá uma expandida. Então vai certinho o chumbo, fica top. Eu só coloquei na latinha aqui da JSB, tá? Mas é só para não perder os chumbos, né? Para ir em 22, senão alguém vai achar que é a JSB, não é. Tá bom? Bom, vamos lá. O agrupamento aqui, vocês podem ver, isso aqui é uma latinha de chumbinho. Olha aqui. Ó. 20 disparos, tamanho de um limão, a 15 metros. Estou feliz para caramba, porque quem montou essa arma fui eu. Eu mesmo montei essa arma. Eu tenho ela no calibre 5.5, tenho o kit de 9 milímetros e montei uma arma com cano raiado de 12 polegadas. Estou feliz, consegui uma coisa que eu nunca imaginava que conseguiria, tá? Já consegui uma coisa que eu não imaginava que conseguiria. Tenho que ter uma arma extremamente compacta, top de linha, fácil de usar, fácil de transportar. Vamos falar agora do que realmente interessa. Olha só. Caçadora 9 milímetros, cano de 12 polegadas, tá? Ela gerou o tiro mais forte dela, que eu consegui cronografar. Deu 224 metros por segundo. Conjunto de 80 granks, dá 130 joules. 130 joules. Foi o máximo que eu consegui com ela, porque eu consegui cronografar, tá? 130 joules representa, em força, em relação ao mesmo cano de 5.5, esse cano de 5.5 aqui, ele gera 70 joules em média, tá? Em média. Então, média aqui, ela gera 70, 71 joules. Praticamente dobrou, com o mesmo cilindro, mesma válvula, mesmo tudo aqui. Praticamente dobrou. Foi para 130. Isso é uma conquista muito grande. Você imagina só. A mesma arma conseguia tirar, trocando só o cano, dobrar a energia, praticamente, pular para 130 joules, dá 60 joules de diferença. Ou seja, quase, dá 80% a mais de energia. Mas a média, a média que ficou nela aqui, uns 20, primeiro disparo, acredito eu, que foi em torno de 110 joules, tá? Essa é a média. O tiro mais forte sempre fica maior mesmo. Mas a média é 110 joules. Mesmo assim, ainda supera o 5.5. O 5.5 também tem a queda. Ela tem um tiro mais forte lá de 70 joules, 75 joules, e depois vai caindo também. Então, a mesma deficiência que tem o 5.5, a 9 milímetros também vai ter. Não tem milagre nisso. Agora, qual o rendimento do cilindro? Estou me perguntando qual o rendimento do cilindro de 450 cc na 9 milímetros. Olha, ela dá sempre na potência mínima. Os testes que eu faço sempre é na mínima. Porque na máxima eu sei que ela vai dar mais. Mas vai gastar mais. Geralmente, é a mínima que eu faço os testes. Então, na mínima, ela gerou, ou seja, no primeiro estágio, ela gerou 30 disparos. Só que os 10 últimos disparos não são legais igual aos 20 primeiros. Então, vamos falar em efetividade. Qual o efetivo dessa arma com o cilindro de 450 cc? São 20 disparos. São 20 disparos. Então, ela rende 20 disparos bons com o cano 9 milímetros. Vocês vão me perguntar a respeito desse outro cano aqui. Esse outro cano aqui é um cano de 500 milímetros. Dá mais ou menos 19 polegadas. Só que ele é de 9 milímetros. Exato. Esse cano não é meu. Só peguei para testar, tá? De um amigo meu, esse cano. E também fiz um raiamento aqui de um palmo aqui. Esse cano 9 milímetros, ele não aceita nem chumbo de aburrô. Ele não aceita nem slug. Ele aceita só bolinha. Só bolinha. Já fiz o primeiro teste. Gerou 154 joules com chumbo de 70 grins, que é a bolinha. O abrupamento ficou semelhante. Semelhante é esse aqui. Semelhante. Ou seja, com uma bolinha a 15 metros, ficou semelhante. A gente vai depois fazer um vídeo mostrando isso. O que interessa é o seguinte. Não é difícil. Indústria, pelo amor de Deus, indústria. Faz uns canos bons para nós. Ajeita ele. Muita gente quer. Muita gente deseja. E não é difícil. Eu achava que era um bicho de sete cabeças. Não é. Se a gente em casa consegue fazer um cano desse jeito, Poxa vida, vamos investir. Vamos colocar para frente aí. O pessoal quer. Não é eu que quero, não. Eu já tenho. Eu já tenho. Eu tinha uma Samyang Dragon Recluse. Vendi ela porque ela era grande. Ela era grande. Ela era desse tamanho assim, se não me engano. Ficava arrumando para a gente transportar. Hoje é o tamanho de arma que eu tenho gerando. A Samyang, o cano de 23 polegadas, é gerado a 186 joules. Essa gera 130 com o cano de 12. Você imagina essa arma no cano de 24 polegadas? Sendo que esse aqui é de 19, já gerou 154 joules com o primeiro estágio. Esse cano aqui, de 19, já gerou 154 com bolinhas de 70 grains. Se eu colocar um chumbo mais pesado, vai gerar mais energia. Tá? Então, imagina essa arma com o cano de 24 polegadas. O mercado consumidor, o brasileiro, ele quer isso. Não sou eu que quero. É o mercado que eu já tenho. Então, fica a dica aí a todos. Me levaram a pensar assim, uma arma bacana, a décima arma que todo mundo quer, né? Uma arma extremamente tática, linda essa arma. Perdi essa versatilidade de poder usar vários canos. Tá bom? Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho